E hoje, uma salada refrescante para acompanhar o seu churrasco. Salada Bifum. Fala, chefes! Tudo bem? Eu sou Luiz Henrique. E eu sou o William. E nós somos do canal Art Cresine. Bom, o primeiro passo da receita é cozinhar o nosso macarrão Bifum. E ele tem uma técnica toda especial de coquição. Aqui nós temos água fervente já. O que nós vamos fazer? Desligar a água e colocar o nosso macarrão durante dois minutinhos. Isso aí! Vamos lá! Ó, deu no chá! Dois minutos se passaram. Vamos agora escorrer o nosso macarrãozinho Bifum aqui no escorredor de arroz. Por quê? A gente tem que parar a coquição dele. Então, ó, terminou de escorrer aqui para não ir muita água quente. Água fria. Gelada de preferência. E agora vamos então para o preparo da nossa saladinha. Agora que ele já escorreu da água fria, vamos começar? Isso aí! A primeira etapa, claro, é agradecer a nossa seguidora Renata, que nos indicou essa receita. Renata sugeriu que nós fizéssemos essa receita, que é deliciosa e faz sucesso em todos os churrascos. E tá aí! O segundo passo, é claro, é começar a pegar os ingredientes e colocar numa travessa. Num bol, num pirex, onde quiser. Colocamos então o macarrãozinho Bifum, que tá já geladinho. Agora, iremos acrescentar um fio generoso de azeite, porque aí já dá aquela soltada no macarrão. Mais ou menos aqui, uma colher de sopa. Vamos colocar uma cenoura inteira ralada, sem a casca e sem as pontinhas, claro. Ralada em ralo fino. Agora iremos acrescentar também um pepino japonês, cortado as pontinhas, com a casca, ralado em ralo fino. Até agora sem a estéreo, hein? Até agora... Só misturar ingredientes. Se surgir uma dúvida, onde estão os ingredientes e quais são? Estão aqui embaixo na descrição. Todos na setinha, mostrar mais. E se estiver gostando da receita, deixa o joinha que ajuda a gente. E vamos colocar, por último, uma colher de chá de sal. Isso aí! E a nossa saladinha bifum é só isso. Vamos misturar tudo isso com muito cuidado, para não despedaçar o macarrãozinho. E confere aí como é que ficou. E chegou a hora. A melhor hora. Vamos experimentar a salada. Vamos lá, dona Renata. Vamos ver aqui o... A grande hora. Macarrãozinho bifum aqui. Vamos lá. Vamos lá, parceiro? Vamos lá. Bora. Hum. Hum. Muito bom. Sensacional. Se você em casa tem uma receita que é muito boa e todo mundo fala, essa receita é muito boa, nos envie. Nós faremos com o maior prazer. Demais. Todo o prazer desse mundo. Essa é aquela saladinha chique de churrasco. É, você chega e tira uma onda, né? É sofisticado o macarrãozinho bifum, ele é fininho, você mastiga com aquele prazer assim geladinho. E aí o pepino e a cenoura. Fica à parte, né? É toda a refrescância, todo o sabor. Aquela certa crocância. É demais. Espetacular. Renata, muito obrigado pela receita. E o grau de dificuldade, não tem mistério, gente. O macarrão nem precisa cozinhar. Dois minutos, ainda com o fogo desligado depois que ferveu. É muito fácil, gente. Tranquilo. Vale a pena fazer. Muito. Infelizmente, esse vídeo está acabando, mas convidamos você a continuar assistindo outros dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Se gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Mande para um amigo essa saladinha, garanto que ele vai gostar. Eu acho que o sucesso que ela faz na casa da Renata, fará na sua casa também. Eu também acho, hein? E até mais. Vamos lá.